A polícia militar de Aparecida, lá em Aparecida, a PM prendeu um suspeito de aplicar vários golpes. Esse aí que tá de costas, cabeça baixa. Ele era foragido da justiça e com várias passagens por estelionato. Mônica Novaes, qual era a especialidade desse golpista graúdo? Olha, a gente falou muito dele na semana passada, né? O Leandro Siqueira, que a gente sabe que tem a lei aí de abuso de autoridade, que às vezes impede da gente mostrar o rosto, mas ele já estava com o mandado de prisão preventiva decretado pela justiça, porque ele usava essas plataformas de venda online, né? Na internet, pra se fazer passar por pessoas que realmente eram vendedoras honestas e aplicar golpes. Ele falava que estava vendendo aí carros de leilões. Quem vai explicar isso melhor pra gente agora é o tenente Hamilton, da CPI de Aparecida de Goiânia. E a equipe da Polícia Militar acabou efetuando a prisão dele, cumprindo esse mandado de prisão. A gente mostrou na semana passada imagens, fotos do Leandro. Boa noite, tenente. E como é que foi que vocês chegaram até ele? Ele estava escondido em alguma casa? Como é que vocês chegaram até esse bandido? Boa noite. Boa noite. Através de informação, nosso serviço de inteligência fez o levantamento para determinado cumprimento do mandato. Deslocamos até ao setor Ulisses Magalhães, onde constatamos a veracidade da presença dele e que ao ver a equipe não esboçou nenhuma reação e a gente cumpriu o mandato de prisão. Ele já tem oito passagens pela polícia, todos pelo famoso 171, né? O golpista, o estelionatário. Sim, ele já tem oito passagens aí. Ele é um dos maiores aplicadores desse golpe, usando essa plataforma do LX. Ele pega um veículo anunciado, ele repagina o veículo, oferece com um preço de 10 mil mais barato, o que atrai a vítima. Ele começa a fazer a negociação, posterior a vítima está já bem andada nos negócios com ele. Ele pede o Pix para segurar o negócio, é quando ele some de cena, deixando o prejuízo. E aí a pessoa descobre que estava negociando não com o verdadeiro vendedor ali, né? Sim, aí é quando a pessoa se vê enganada e vai atrás dos recursos do Estado e o Estado está aí para servir. Agora, mais uma vez a polícia coloca as mãos nele, está agora à disposição da Justiça, a gente espera que dessa vez fique preso. Sim, já está sendo para cumprir aí, né? Então ele vai passar aí um bom tempo aí e vamos ver se acontece de, novamente, ele não aplicar mais golpe em ninguém. Tá certo. Branquinho é isso, eles colocam a inteligência a favor do crime, tiram o dinheiro de pessoas honestas que estão ali, né? Juntando aquela graninha para fazer um investimento, comprar um veículo, né? Acabam perdendo tudo ou pelo menos perdendo uma boa quantia porque eles vão lá, dão aquela entrada, aquele sinal e ficam a ver navios, Branquinho. Pois é, e a lei é muito branda para esse tipo de criminoso aí. E a lei é muito branda para esse tipo de criminoso aí.